O Vila Nova entrou em campo com a tarefa de vencer. O Tigrão veio de uma derrota e não podia mais contar com a sorte para se manter dentro do G4. No campo adversário, o CRB que também corria atrás da vitória, tendo como técnico Mazola Júnior, ex-Vila Nova. Mas o Tigrão fez o dever de casa direitinho. No primeiro tempo, só deu Vila. Logo aos três minutos, a primeira chance. O novo contratado do Vila, Lourense, camisa 9, já chega mostrando a que veio. Mas a defesa impede. E o Vila pressiona. Alípio de volta ao campo, cruza. E Giovani manda de cabeça para o goleiro do CRB defender. E o Tigrão não deu tempo nem para o adversário respirar. Aos 18 minutos, Alain Mineiro cobra o escanteio e a bola sobra para a Alemão, que cabeceia direitinho para o gol. 1 a 0 Vila para a delírio da torcida. O Vila Nova seguiu mandando no jogo. Depois dessa falta com direito a cartão amarelo, Alípio vai para a cobrança e faz bonito. 2 a 0 Vila. No segundo tempo, o CRB volta dando mais trabalho para o Tigrão. Nesse lance, Danilo arrisca de longe, consegue o rebote, mas a zaga tira. O Vila perde Matheus Anderson, que saiu reclamando de dores no pé direito. Lourense e Alípio também são substituídos e saem com aplausos. E aí o Vila recua, passa a se defender para garantir a vitória. Mas olha o que o Alain Mineiro fez. Puxou o contra-ataque, mas errou o passe. E na sequência, que chance. Alain Mineiro toca para Léo Rodrigues. Ele tropeça na bola e não chuta. Thiago Adam manda para o gol, mas o goleiro a essa altura consegue segurar. E a torcida foi um show à parte. Enquanto o Vila jogava, todos acompanhavam os resultados do Goiás. E vibravam a cada gol que o Esmeraldino levava. Já nos acréscimos aos 47 do segundo tempo, o Vila tem a chance que faltava para fechar com chave de ouro. Léo Rodrigues é derrubado na área do CRB. Pênalti. A Alain Mineiro vai para a cobrança. E é bola de um lado, goleiro do outro. 3 a 0. E fim de jogo. E que jogaço. Saiu muito melhor do que o Vila Nova esperava. Com os 3 pontos, o time foi a 45. Se manteve na 4ª colocação dentro do G4. Já é a 20ª partida que o Vila consegue esse feito. Já pode ser considerada a melhor campanha do Tigrão na história da Serie B. Nós procuramos pregar para os atletas e dizer que nós estamos atrás da partida prefeita. Porque nós não podemos nos acomodar. Eu acho que as dificuldades de agora por diante vão aumentar. Há um respeito muito grande pela equipe do Vila Nova. E se você se acomodar em cima de uma vitória, você pode ter problema. Se depender da torcida, o acesso do Vila já está garantido. Luz para o time seguir nesse caminho não vai faltar. Luz para o time seguir nesse caminho não vai faltar.